Bom dia a todos. Nós estamos aqui na Barra de Jucazinho, fizemos questão de vir aqui hoje nessa manhã. Depois da enchente que aconteceu em Limoeiro na última sexta-feira à noite, nós fizemos questão de vir aqui a Jucazinho para fazer uma tomada e uma visita mais de perto para que a gente possa tranquilizar, vamos dizer assim, a nossa população abaixo do rio Capibareba. A população principalmente de Limoeiro, que é a minha cidade. Eu estou aqui acompanhado do vereador Gilvan, aqui da Malhadinha, um amigo nosso aqui de Comaru, que também se preocupa muito com essa questão da barragem de Jucazinho. E há dois anos atrás nós estivemos aqui, inclusive com o mesmo produtor aqui, com o nosso amigo Júnior, fazendo uma matéria aqui embaixo, no início das obras do novo perfil do vertedouro da barragem. Nós pudemos constatar hoje que a parte de trabalho da estabilidade da barragem, que foi abaixo do seu vertedouro, toda a obra de engenharia foi concluída. Onde nós tivemos ali as informações técnicas que foram aplicadas em torno de 3 mil toneladas de concreto armado na base da barragem, em frente à barragem. A barragem anteriormente estava descalçada a parte de baixo e esse trabalho todo de engenharia foi feito pela construtora, uma construtora cearense, nós tivemos aqui, né Gilvan, fizemos uma visita técnica, inclusive, com o pessoal do CREA e pudemos verificar naquela oportunidade a necessidade, até porque, além do trabalho da barragem que estava descalçada, vamos usar esse termo, abaixo do seu vertedouro, na parte de montante da barragem, nesse paredão que nós vemos aqui, precisava ser feito esse trabalho que foi feito, que é um trabalho de impermeabilização de toda essa parede, a montante da barragem, a parede principal da barragem, por dentro, vamos dizer assim, no contato com a água. E nós andamos pela galeria interna da barragem e vimos que foi feito um trabalho de aplicação, de injeção de um produto à base de epóxi para fechar todas as fendas que existiam nas paredes de concreto. É lógico que o principal foi feito. Agora, o que é que precisa fazer? Vamos dizer, é a maquiagem, o restante, o passeio aqui em cima, não é? Essa proteção peitoril da barragem, é uma canaleta por onde passa tubulações de energia, mas eu diria que é a parte que se chama de maquiagem da obra. O que está precisando também ser concluído é um vertedouro ao lado esquerdo aqui da barragem. Nós estamos olhando aqui para a barragem, desse lado esquerdo aqui, a juzante, precisa ser concluído o trabalho do vertedouro, onde foi cortada as rochas, foi aberto o vertedouro, foi aprofundado esse vertedouro, agora precisa-se fazer o revestimento. Mas isso eu quero dizer para toda a população que me ouve, que não tem problema nenhum com questão de estabilidade da barragem. Ou seja, nós podemos ficar tranquilos, quem mora abaixo da barragem de Jucazinho, pode dormir tranquilo, que nós não teremos problemas mais, não é? Porque todos esses problemas foram resolvidos de dois anos passados, até há pouco mais de seis meses atrás. Estivemos no Ministério Público em Caruaru, Ministério Público Federal, em duas oportunidades, fizemos audiência pública lá, com vários vereadores aqui da região, inclusive alguns prefeitos também daqui da região, participaram de audiência pública lá. Eu tive a honra e a oportunidade de participar em nome da minha cidade de Limoeiro. Então eu quero dar um bom dia a todos e dizer que nós temos água aqui em Jucazinho, praticamente 40%, 41% da capacidade da barragem já está ocupada. É água aí para mais dois ou três anos, não é? Se nós não tivermos mais um inverno bom, mas nós temos garantido água aí para toda essa região de dois a três anos. Isso é que é importante, porque a população passou por muita crise de abastecimento de água. E hoje nós temos, graças a Deus, Jucazinho atendendo essa região do Agreste, e nós temos a barragem de Carpina, que essa semana recebeu um volume de água muito grande. Acredito eu que a barragem de Carpina deve estar com em torno de 60% de sua capacidade também. Isso nos dá uma garantia hídrica muito grande de abastecimento d'água, por pelo menos mais três, quatro anos pela frente. Acredito eu que a barragem de Carpina deve estar com em torno de 60% de sua capacidade também.